O dirigível de Campbell Um dos acidentes de avião mais antigos remonta aos primeiros dias de voo, muito antes de os aviões reais terem sido inventados. Esta aeronave em particular, chamada Campbell Wiveship, era na verdade um dirigível e foi construída por um homem chamado Peter Campbell na década de 1880. Infelizmente, como em muitas das primeiras tentativas de voo, esta aeronave em particular não foi um sucesso. Em 16 de julho de 1889, um professor chamado Edward Hogan pilotou o dirigível em um voo de demonstração partindo da cidade de Nova York. Mas essa foi a última vez que foi vista. Depois de deixar Nova York, o dirigível foi visto pela última vez sobrevoando o Atlântico Norte. Embora os destroços nunca tenham sido encontrados, acredita-se que ele tenha caído perto de Atlantic City, em Nova Jersey, por volta das 17h30 devido a uma falha mecânica. Com um dirigível tão grande, você pensaria que seria fácil de encontrar. No entanto, o piloto e os restos da aeronave desapareceram, para nunca mais serem vistos.